Quem é que pode vender edredom de solteiro dupla face antialérgico com estampa bonita a partir de 3 parcelas de R$ 9,90 que não seja essa senhora aqui do meu lado? Quem? Quem? Ninguém! Só a Marilena pode! É, nós estamos fazendo uma semana de queima de edredom. Olha que estampa linda! Esse é um edredom dupla face antialérgico. O principal, o tecido é de alta qualidade. Somente 3 pagamentos de R$ 9,90. Gente, 3 de R$ 9,90 não é nada, nada, nada. Agora, king size, querida, aquela cama king size com edredom curtinho, se você ficar nervosa, acabou de encontrar. Esse é um edredom king size, ele tem 2,80m de largura por 2,80m de comprimento. O tecido é espanhol, olha só as variedades que nós temos. Olha esse que barbe, vem com dois porta-travesseiros. Vem com dois porta-travesseiros, olha o tamanho dos porta-travesseiros. Mas tem que vir correndo para pegar esse. Nós temos 100 peças desse edredom, nós estamos vendendo em 3 pagamentos de R$ 39,90. Gente, imagina, 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 vou e olha, para terminar, roupão para dia dos pais. É um roupão, pode ser ver, exportação, tá? É imenso, vou fazer questão da Marília, vestir para nós vermos. Olha o tamanho do roupão. Em primeira mão, a Marília Martã de roupão, olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. Lindo, né? Tem várias estampas. 3 pagamentos de R$ 14,90 é por dia dos pais? Você já antecipa, corre, vem dos carros, porque senão vai acabar, hein? Então dá os enderejos de roupão que você ficou linda. Olha, nós temos aqui, nós estamos filmando, é Rua Fradique Coutinho, 578. Em Moema, Avenida Ibirapuera, 2195. Em Santo André, na Rua Senador, Fláquer 105. Também nós temos no Tatuapé, Avenida Celso Garcia, 3117. E no Center Norte, na Loja 223. Minha amiga, quem manda o edredom em pleno inverno, a partir de 3 pagamentos de R$ 9,90? Vem para cá que eu estou te esperando. Duas coisas. Você ficou linda de roupão e colar e a gente volta já, até para o mundo de gânse para te mostrar. Você vai no look. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.